Bom galera, beleza? Bem-vindos aí mais uma vez ao canal Authentitec, aqui é o Rodrigo Vaz falando com o Honor V20 e aqui é o Rodrigo Vaz falando com o Xiaomi Redmi Note 7, câmera frontal, ambos aqui na resolução Full HD. Pessoal, vou passar para vocês algumas fotos, algumas imagens que eu fiz aqui agora e vou fazer algumas à noite também, para vocês poderem comparar o poder de fogo dessas câmeras de 48 megapixels traseiras, tá? Vou fazer algumas selfies também só para não passar em branco, mas o comparativo real é da câmera traseira de 48 megapixels de ambos os smartphones, essas câmeras que vieram aí agora início de 2019, prometendo revolucionar o mercado de smartphones no quesito câmeras, tá bom? Espero que vocês curtam, deixem seus comentários aí embaixo, se inscrevam aqui no canal, compartilhem para que todo mundo tenha acesso e não se esqueçam do sorteio do Xiaomi Redmi Note 7, que é esse aparelho aqui, no dia 3 de março de 2019, inteiramente grátis para vocês, tá bom? Tamo junto então galera, vamos lá conferir e aguardo seus comentários. Partiu! Tchau! 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 Aqui, ó, tô mexendo agora o Redmi Note 7, olha como é que a imagem tá mais estourada, a luz. Olha como é que tá bem mais balanceado o Honor V20, bem mais. E os dois smartphones com sensores de 48 megapixels, sendo aqui o Redmi Note 7 da Samsung e o Honor V20 da Sony. Mas olha como é que tá bem mais ajustado o sensor da Sony aqui pro Huawei, no caso do Huawei. Muito bom, cara. Eu tava bem tranquilo em relação a isso, essa empresa não decepciona. Vocês podem ver aí que a qualidade tá bem superior, bem superior. Qualidade de imagem, de detalhes, eu não sei, vamos caminhar aqui? Eu não sei de estabilização por aqui, não dá pra ter uma ideia, né? Mas a qualidade de imagem que tá aparecendo pra mim na tela aqui, bem melhor a do Honor. Vamos dar um foco aqui agora. Até o foco, tô achando melhor a do Honor, hein? Até o foco. Show, show. Muito bom. Muito bom. Tchau, tchau. Pronto, agora aqui ó, Redmi Note 7 e aqui o Honor V20. Lembrando, gente, que acabei de fazer a imagem da câmera traseira aqui, o vídeo, né? E o Redmi Note 7 não tem a resolução 4K pra gravar, tá? Somente aqui o V20. Não sei se vai atualizar depois, se vai suportar, se eles vão colocar. Eu já sei que o Snapdragon 660 suporta, né? No início eu achei que não suportava, mas suporta. Então, o resto agora é a Xiaomi fazer alguma atualização pra colocar a resolução 4K aqui pro Redmi Note 7, beleza? Caminhando aqui, segurando os aparelhos. Imagem bem mais nítida pra mim aqui do Honor V20. Aqui tá mais escura, mais embaçada. A imagem do Redmi Note 7. Estabilização também parece melhor aqui do V20. Mas vamos ver. Quando a gente passa pro computador, nem sempre é o que a gente vê aqui na hora, né? Mas foi isso então, galera. Agora... Vamos lá.